Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal que não for ainda inscrito no canal, se inscreva para você estar sempre atualizado com as notícias de Santa Cruz Vamos com a entrevista com o lateral direito Fernando Pilegi Vamos lá, entreiamos o seu coletivo com o lateral direito Fernando Pilegi Pergunta do Igor Moura, da Rádio Jornal Fernando, seja bem-vindo, como você chegou fisicamente ao clube? Muitos em São Paulo falam da semelhança das suas características com o Pará, lateral direito também Ele tem alguma influência no seu futebol? Como ele pode ter ajudado na sua formação e na Liga Profissional do Santos? Primeiramente, boa tarde Eu tive um contato, pode-se dizer que breve, com o Pará Foram questão de mais ou menos 4, 5 meses E assim, deu para aprender muito com ele observando Eu sou um cara que observo muito E é um cara experiente, vitorioso no futebol Então eu aprendi muita coisa observando ele E assim, eu me considero também uma característica semelhante a ele Que tem um jogo mais equilibrado, mais defensivo E assim, ele, como eu disse, foi de grande importância para a minha maturidade Assim que eu fui promovido por elenco profissional Pergunta do Alexandre Ricardo, do portal Globo Esporte Pilegi, como está a sua situação física? Estás pronto para uma possível titularidade no domingo? Olha, eu estou bem fisicamente Estou muito bem preparado Acredito que só me falta mesmo o ritmo de jogo Que para a minha performance física melhorar ainda mais é só com o jogo É só assim que ela vai melhorar Então eu me vejo preparado sim para ter uma oportunidade De ter a titularidade e mostrar o meu trabalho aqui no Santa Cruz Pergunta do Edgar Cardano, do portal Coral Net Fernando, boa tarde Seja bem-vindo ao Recife Como você vê essa cobrança por parte da torcida em relação à lateral direita E como você pode contribuir com o Santa Cruz? Olha, eu chego aqui para somar Eu venho para cá para ajudar o clube Para conquistar voos mais altos Com certeza conquistar o que o clube merece A situação hoje a gente sabe que não é das melhores Mas tem muita gente chegando O Galo acabou de chegar E com certeza as coisas vão melhorar E assim, tem muitos companheiros aqui Que tem qualidade, todos trabalham Não tem como dizer qual é a pessoa que trabalha para não ir bem Para ter um mau desempenho Ninguém Então eu tenho que respeitar todos os companheiros Todos estão aqui trabalhando para o melhor do clube E eu venho, como eu disse, eu venho para somar Se for para mim ter a oportunidade de ser titular De estar jogando Eu vou dar o meu melhor Pergunta do Vinícius Calata, da CBN Rádio CBN Bom dia, Viles Seja bem-vindo ao Santa Cruz e ao Recife Como foi o seu primeiro contato com o técnico Alexandre Galo E com o elenco E qual o principal foco da conversa que ele teve com vocês? Bom, o Galo ele se mostrou um cara super aberto Mostrou que o grupo pode ter uma intimidade com ele Um relacionamento de conversa E o principal que ele já chegou falando foi na mudança de mentalidade Que é um clube desse tamanho Ele tem que ter uma mentalidade de vencedor Uma mentalidade de querer vencer todos os jogos Então a gente tem que acreditar cada um no seu potencial E que o clube vai sair dessa situação Pergunta do Fernando Castro Do Diário do Pernambuco Jornal do Diário do Pernambuco Boa tarde, Viles Seja bem-vindo Qual a sua expectativa de poder estrear pelo Santa Cruz Já para um clássico E também o que você espera desse jogo? Olha, a gente sabe que clássico é clássico Clássico não se joga, se ganha Mas, assim, minha expectativa é muito boa Qual é o jogador que não quer jogar um clássico? É a melhor coisa que tem Então, assim, eu me sinto motivado Bem empolgado Mas sabemos que, como já vim falando A situação hoje não é das melhores Então a gente tem que pensar um passo de cada vez Botar os pés no chão E a gente sabe que vai ser um jogo muito duro Que a gente vai ter muito trabalho pela frente O Náutico vem numa sequência muito boa É líder do campeonato Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito duro Se Deus quiser, a gente vai sair com essa vitória Pergunta do Leonardo Górez Da Rádio Transamérica Boa tarde, Fernando Seja muito bem-vindo ao Capitão Pernambucana E ao Santa Cruz Você, como jovem Como é para você chegar em um momento conturbado Como tudo está enfrentando? Olha, eu acredito muito Eu tenho uma filosofia de vida Que a maturidade não é questão de idade Ela é questão de vivência e de experiências Às vezes tem muita gente que pode ter idade Ser muito mais velha Ter 30, 40 anos Mas também não tem a maturidade que um jovem pode ter Então, assim, eu sei que o momento é difícil É um momento de muita cobrança Mas eu tenho meus pés no chão Que eu sei que tenho que fazer o meu trabalho De qualquer forma Com a cobrança sendo alta ou não Eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor forma possível E além, lógico, da cobrança Do clube, da torcida, da imprensa Eu sou um cara que me cobro muito Então, independente da situação Eu vou trabalhar para dar o meu melhor E se eu não estiver dando o meu melhor Eu mesmo já vou estar me cobrando Então, cobrança é do jogador O atleta de futebol Ele tem a cobrança a todo tempo Perguntas, no caso, do Leona Salves Do Irânio do Silva, perdão E da Adriana Silva, da Ad Guarani Eles vão pelo mesmo ponto Você chega para um time que tem uma torcida gigante Que cobra muito por resultados Você está preparado para o desafio De lutar para ser titular E também ter as cobranças que você até custeia E você já estava respondendo Sim, é como eu acabei de dizer A cobrança é do atleta de futebol Ela vem de todos os lados E o atleta de futebol tem que estar preparado para cobrança A gente sabe disso, é muita coisa que envolve E não basta só ter a cobrança de fora das pessoas E sim a cobrança interior Que eu acho que é o essencial para o atleta de futebol Ele ter uma evolução O principal de tudo é ele se cobrar E isso é uma coisa que eu faço muito bem Bom, como eu já falei O Santa Cruz é uma equipe gigante E ela tem que estar brigando por todos os títulos Por todas as competições E a gente sabe da importância do Pernambucano Para isso, para o calendário do ano que vem Que já foi passado para mim Então assim, a gente está numa consideração Uma situação favorável No Campeonato Pernambucano Estamos brigando pela classificação Acredito que podemos ter uma classificação direta Para a semifinal E basta ter os pés no chão Trabalhar E eu acredito que o clube A equipe vai ter uma crescente E podemos sim conquistar todos os objetivos E estar com o calendário cheio no ano que vem Para a gente finalizar Pergunta do Cris Mangamba Do portal ENEM 45 Fernando, seja bem-vindo ao Recife Sucesso pelo Santa Cruz O Santa tem um elenco com características De intensidade E força ofensiva pelos lados do campo Algo que o próprio técnico Alexandre Galo Preza nas equipes em que ele comanda Como você pode contribuir Nessa proposta de jogo do time Coral? Olha, eu... Como eu disse no começo Eu vim para somar O que for pedido O que for solicitado pelo treinador Eu vou fazer da melhor forma possível Como eu também falei Das minhas características Eu sou um cara um pouco mais defensivo Posso dizer Um cara equilibrado Eu não sou um cara tão ofensivo Eu vou mais na boa Mais na hora certa E eu acho que O futebol tem que ser assim Não adianta você Atacar 10 vezes e não fazer um gol Você tem que ser efetivo Então assim Eu sou um cara que eu prezo por isso O pouco Que se chega no ataque Chega bem Para ter uma eficiência muito boa E aí E aí E aí E aí E aí